Agora o trânsito já está normal na rodovia Euclides da Cunha e mesmo assim a polícia rodoviária pede muita atenção dos motoristas. E você já ouviu falar do Amigo da Vez? É uma campanha muito importante que orienta o grupo que sai junto para se divertir a escolher uma pessoa para dirigir. Esse amigo não bebe, assim todo mundo pode voltar para casa com segurança. Em Rio Preto o alerta foi reforçado no carnaval e ganhou até o apoio de atores. A campanha começa na Avenida Alberto Andaló, endereço tradicional de muitos bares. O bloco, formado por atores, entrega folhetos educativos aos motoristas. Mesa por mesa, o grupo da orientação por meio da música. Não dirija se for beber, não dirija se for beber, não dirija passe a chave. Neste grupo, Camila é a Amiga da Vez. Não bebo, né? Aí eu sempre acabo sendo a Amiga da Vez, carregando todo mundo. Quando a gente bebe, tem que ter um pouquinho de responsabilidade também, não é sair fazendo palhaçada para a rua. Então passa para ela a chave melhor, porque assim ninguém sobe com as consequências depois. Já são mais de quatro anos de campanha em todo o carnaval. No carnaval nós fazemos uma campanha mais incisiva, mas nós fazemos uma campanha o ano inteiro, porque a gente sabe que esse problema é um problema que vem acontecendo, que principalmente os jovens nos finais de semana extravasam um pouco. Então nós temos que pegar esse foco para poder conscientizar esse pessoal e reduzir drasticamente os acidentes. Quem frequenta os bares, aprova a iniciativa. Não se esquece, né? Que tem que beber menos e divertir mais, né? A campanha é importante. E depois de vários dias de carnaval, é hora de voltar ao trabalho. Foi preciso muita disposição para...